Música Nós, sabe, eu tinha um velho amigo de cor Ele me disse, ele disse, irmão Billy Ele disse, eu não quero nenhum problema no rio Ele disse, eu quero estar com minha filha E quando o apito soprar Não quero nenhum problema aí Pedi ao Senhor faz bastante tempo Se houver alguma coisa errada Que me deixe acertar isso agora mesmo Disse, porque estará escuro e tempestuoso naquela manhã Quando a embarcação partir para o outro lado Disse, não quero nenhuma interferência Quero resolver tudo agora É para isso que estamos aqui Para procurarmos resolver todas as interferências Para que entremos a bordo naquela hora E agora a coisa estranha é que Nós, hoje à noite, como adoradores de Deus Neste dia em que vivemos Neste dia em que vivemos E encontramos tantas ideias diferentes das pessoas E enquanto houver ideias diferentes sobre coisas Há perguntas diferentes Tem que haver uma resposta verdadeira Para cada pergunta que se faz Se eu fizesse a pergunta O que é isto? O que é isto? Bem, diriam Uma carteira Para que serve? Está vendo? Agora, aí, alguém talvez diga Não é uma carteira É uma tábua Bem, é uma tábua Bem, é uma tábua No entanto, é uma carteira Veja você Tem que haver uma resposta verdadeira para isso E se eu fizesse uma pergunta sobre qualquer coisa Tem que haver uma resposta verdadeira Pode haver algo parecido com isso Mas tem que haver uma resposta verdadeira Direta Para cada pergunta Então, portanto, toda pergunta que surge em nossa vida Tem que haver uma resposta verdadeira, correta E agora, hoje, ouvimos dizer Tanta gente nossa no mundo hoje Sendo missionário Fiz várias viagens Além mar e em torno do mundo Estive em contato com muitas religiões diferentes Tais como Budista e Maometana E Sique e Jainista e outras mais Das religiões do mundo E então, aqui em nossos próprios Estados Unidos E em outros países estrangeiros Me encontrei com todas as nossas várias igrejas Tais como nossas igrejas denominacionais Começando com a católica romana primitiva E então a grega E assim por diante E os vários ritos E então para os Todas as eras denominacionais Das novecentas e tantas denominações protestantes Agora, cada uma delas, claro Podia-se ver a ideia delas E não posso ocupá-las Cada uma afirma ser a verdade Que ela tem a verdade E as pessoas que pertencem a essas igrejas Deveriam crer nisso Porque estabeleceram seu destino Seu destino eterno Baseado no ensino dessa igreja E são tão diferentes umas das outras A ponto disso formar novecentas e tantas perguntas diferentes Portanto Sendo novecentas e tantas perguntas diferentes Tem que haver uma resposta correta E eu gostaria hoje à noite Que nós Sendo que estamos procurando ir para o céu E nos encontrar com o nosso Senhor Jesus O qual todos nós amamos Eu gostaria de esquadrinhar as escrituras Para encontrar isso Agora, se for uma pergunta sobre a Bíblia Então deveria ter uma resposta da Bíblia Não deveria vir de um grupo de homens De certo companheirismo Ou de algum educador Ou de alguma denominação Deveria vir direto da escritura Onde é o lugar de encontro de Deus De adoração E sem dúvida que sendo Deus Existe um lugar de encontro em algum lugar Onde ele se encontra Agora, encontramos aqui Que em Deuteronômio aqui No começo Que Moisés recitava a escritura As coisas que ele lhes tinha dito De como ele os tinha tirado Com o grande braço forte do Egito E a princípio o estabeleceu Eles foram chamados O povo de Deus Até que saíram do Egito E então foram chamados A igreja de Deus Porque uma igreja é que congrega Ou na realidade A igreja significa Os que foram chamados Para sair Aqueles que foram chamados Para sair E eles saíram do Egito Com o fim de serem A igreja Agora Deus lhes disse Quando eles Antes de estabelecerem O templo E tudo quanto fizeram Escolherei O lugar de adoração a mim E nele Eu colocarei meu nome E esse era o único lugar Que Deus se encontraria Com qualquer pessoa Foi por sua própria escolha Ele escolheu o seu lugar E onde ele escolheu O seu lugar Ele colocou o seu nome O segundo versículo aqui Nos diz que Ele colocaria o seu nome No lugar que ele tivesse escolhido Para nele O povo adorá-lo Agora o negócio É que queremos encontrar Onde fica esse lugar Com novecentas e tantas ideias diferentes Sendo que estamos deixando de falar De toda a religião pagã E apenas falando de religião cristã E as musicas É que queremos encontrar